O Fisco, que já foi um dos maiores parques industriais do Maranhão, hoje, como Eco-Museu, participa da 74ª Reunião Anual da SBPC. Eu converso agora com a Nery Mendonça, que vai falar um pouco pra gente sobre as atividades que o Eco-Museu realiza. Nery, quais são essas atividades que o Museu realiza com a comunidade do seu entorno? Olha, nós realizamos diversas atividades. Nós trabalhamos hoje com o Movimento Coroado de Natal, onde estão filiados várias organizações do Polo Coroadinho. Na verdade, esse é um trabalho em rede. A gente tem um levantamento de cerca de 70 organizações, entre escolas, associações de moradores, conselhos. E, durante todo o ano, são realizadas várias atividades de apoio e de parceria na construção de espaços, na estruturação de escolas, na confecção de oficinas, no apoio aos artesãos. Enfim, aos vários grupos que tem, aos grupos de dança, de teatro, aos corais, aos vários grupos que existem na comunidade. E quanto a essa exposição aqui, que vocês trouxeram para a SBPC? Fala um pouquinho dela para a gente. Essa exposição, ela está sendo uma parceria muito interessante. Ela está... O nosso trabalho na SBPC consiste nessa exposição e também na visita guiada ao sítio do físico. Temos recebido, todas as manhãs, grupos de participantes da SBPC interessados em conhecer as ruínas do sítio do físico. Pelo que a gente tem observado dos visitantes, tem tido um retorno altamente satisfatório. A exposição, para a gente, é um momento muito importante. E a gente está tendo a oportunidade de mostrar todo esse trabalho que é possível realizar através desse instrumento da museologia, que é o Ecomuseu. Quantas peças estão sendo expostas aqui? Nós não quantificamos, porque nós temos aqui peças que são da pesquisa arqueológica. Temos também materiais do período histórico que vão emergindo a partir do momento em que as chuvas vão desenterrando esse material. Nós temos os painéis que foram confeccionados e contam a história do Ecomuseu e do trabalho realizado. E temos também alguns materiais que trouxemos da comunidade e dos grupos de mulheres e artesãos que nós apoiamos na área do Polo Coradinho. Trouxemos também documentário e um pouco da flora de lá, daquela região. Obrigada, Nery, pela entrevista. Daniela Ribeiro para o Estação UFMA.